Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A véia. Bom, é lá do canal do Felps, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Parece que ele estará jogando aqui alguma coisa com relação a alguma véia, tá ligado? E pela thumbnail parece ser uma coisa bem bizarra até. Bom, eu vou assistir com vocês aqui pra poder conhecer esse tal jogo, né? Vai que um dia se transforma até em alguma coisa no canal, porque, né? Já tem um tempo que eu não trago alguma coisa de terror no jogo lá nesse canal secundário. Inclusive, o link tá na descrição, tá? Então é isso, bora acompanhar aqui com o Negão naquele mesmo esquema de sempre. Pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Véia! O jogo da véia! O jogo da véia! É, o jogo da véia. Gente, não olha muito pra ela. É sério. Cuidado. Tá muito alto! Dicas! Fique quieto. Ela ouve tudo. Tem em mente que se você derrubar objetos, vai fazer som. Deixa apertado F, se você for trapado. Se esconda embaixo de camas ou em armários. Você tem cinco dias. Use headphone para ter a melhor experiência. Aí tem normal. Praticar. Praticar, ela nem tá em casa. Ela foi comprar pão. Easy. Ela fica mais devagar. Não faz som o chão. Tem a oportunidade, tem um dia a mais. Normal, tem um dia a mais. Difícil. A vovó, a véia, se move mais rápido. E a porta tem um cadeado a mais. E extremo. A véia, ela é muito mais rápida que você. Tem dois cadeados a mais. Eu colocaria hard. Eu não vou colocar extremo. Eu nunca joguei esse jogo, gente. Vamos hard. E se eu passar? Eu não vou. Não, hard, 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 porra. Hard. Saia daqui. Você só tem cinco dias. Tudo que você precisa está na casa. E fique quieto. Ela ouve tudo. E a véia é louca. A véia é louca, mano. A véia é louca. Como que acontece isso aqui? Eu só vi vídeo disso aqui. Tá vendo o Forcing jogando. Eita, não é isso. A história, a história. O que aconteceu? Eu tava andando de novo. Cara, esses jogos que é tipo, você começa na floresta. Até aquele que eu joguei lá do Paulo Guina e o nosso querido Jailson, que eu joguei no segundo canal, começa assim, tá ligado? E confesso que me dá um pouco de estranheza quando é um lugar muito aberto, tipo floresta e nessa escuridão mesmo você tendo uma lanterna, tá ligado? Eu sempre falei isso. É tipo me dá uma agonia. Mesmo não sabendo que eu tô ali e tal, mas me dá uma agoniazinha, tá ligado? Por conta disso. Ela vai estar na minha... Para, para. Eu tô assustando, pera. Para, eu tô muito surto. Slender também é assim. Tô com medo. A véia tá louca. Uma casa ali. Por que que você tá aí na casa? Por que que você tá aí? Cadê a véia? Opa. Faz isso, mano. Lembra de mim, Phelips. Lembra de mim, Phelips. Pá! Mano? Isso aqui é meio foda. Já? Eu sei o começo. Ih, olha lá. Saia dessa casa, tá escrito. Tá, eu consigo agachar? Consigo agachar. Eu tô com medo já disso aqui. Consigo me esconder aqui. Então, se eu me esconder aqui, ela pode ficar aqui à vontade. Tá, ela não vai entrar aqui, eu acho, porque eu não fiz barulho, né? Aqui, eu acho que tem um item. Pera, pera. Ela colocou uma trepe. Não consigo ver, velho. Não dá pra ver onde ela tá. Ah, dá pra fazer isso aqui. Nossa. Eu acho que tem um item dentro disso aqui, não tem? Não, ela não dá pra quebrar. Não dá pra quebrar isso aí. Pera. Ela vai entrar aqui de novo. Entrou. A véia, não tá aqui não. Ih, rapaz. Nossa, ela tá muito véia mesmo. Eu tô com muito medo, porque eu não sei o que faz ou não faz ela fazer coisa. Tem algum item em algum lugar aqui? Eu acho que aqui... Ah, tem que eu me esconder aqui. Eita, porra. Ah, calma, 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 calma. Mano, eu tô escutando muita coisa. Para. Começou a ficar suado já, de medo. Não medo, tensão. Eu não sei onde ela tá. Ai, caralho, eu fiz barulho. Faz barulho no chão também. Pelo menos ela é cego e não vê a lanterna. Opa, uma chave. Para arma. Chave de arma. Ai, que que... Pera, pera. É aqui que tem passagem secreta. Pera. Não tem como eu correr. Ai, é aqui. É aqui. Nossa. Aqui ela não vem. Isso. Ué. Ah, tá. Olha lá ela. Poxa, não vem aqui, né? Tá, eu posso deixar a coisa aqui. Cadê ela? Cadê ela? Sei que aqui também tem coisa. Calma. Ainda bem que eu vi o vídeo desse jogo, aí eu sei um pouco do mapa. Quer aprender do... Nossa. Tá, engrenagem. Não sei pra que que usa, mas vamos guardar com a gente. Tem mais alguma coisa aqui? Parte da 12. Parte da 12. Parte da 12. Tá, shotgun. Ok. Eu tô tomando item. Tá, mais um aqui. Vou puxar tudo pra cá, mesmo que é bom. Acumulador, é, eu sou... Ah, mano, é foda. Eu assisti um programa de TV, o pessoal acumular, eu falei, tá bom, eu vou virar. Mas o programa era contra eles, então... O que que isso aqui faz? Eita caramba. Pra que isso, mano? Alô? Ela tá loucaça, mano. Ela tá putaça com tudo. Ela vai colocar trap? Ela foi embora? Foi. Caralho, ela tá, né? Ela tá mu... Ela... Porra, ela tá muito preocupada, mano. Ela tá muito preocupada, mano. Trapper 2.0. Vai colocar trap na parede. No teto. Ó o carrão aqui, ó. Ó o carrão. Será que ela vem por causa do barulho? Nossa, mas agora vem. Puta que pariu, o que eu fiz? Eu não sei o que eu... Eu chutei alguma coisa. Vem. É logo. Ah, não. Ela tá fazendo risadinhas. Ela tá contando segredinhos, fofoquinhas sobre a minha pessoa. Não, acho que ela não tá por aqui. Ah, ela tá me ouvindo. Ah, não está assim. Ela tá por aqui. Ou são as vozes da minha cabeça, eu não sei. Eu tô aqui. Nossa, quem foi a voice actor da véia? O que que tem aqui? Chave da casinha, lá de fora. Beleza, dá pra gente ir lá? Tá, consegui. Vamos lá, eu vou abrir a casinha. Eu vou abrir a casinha. Ah, não. Ah, é um cabinho no chão, faz sininho. Faz plim, plim. Tem ninguém aqui não, moço. Sobe daqui, meu. Sobe daqui. Sobe daqui. Ah, dessa vez não tá. Tá, então tem o cabo do sininho. Tudo que eu faço cai e põe barulho e ela escuta. Vai daqui. Não, coloca a trébica. Será que aparece só no chão? Não, coloca. Ah, o sininho não toca pra você. Tô com medo. Ah, é pra cá. É pra cá a engrenagem. Tá, ok. Então a engrenagem a gente sabe onde tem. Tem que achar outra. Tem mais uma engrenagem em algum lugar. Vou trazer a engrenagem aqui já. É a gerador, gerador. Vou fazer gerador. Eu posso deixar a chave aqui. Vou pegar esse aqui e colocar lá. Pegar o pedaço de doce, doce não, doze e descer lá. Tá. Ainda tem que pegar mais uma. Aqui é a chave, beleza. O pedaço de doze. Ok. Boa. Ela colocou uma trepa em algum lugar. O que que é aqui? Preciso de parte do bateria e parte de motor. Por que que a sauna tá ligada? Por que que a sauna liga? Tô com medo, pera. O que que é aqui? Puts, cara. Por que que as coisas todas caem? Ah, você derrubou. Véia, você que derrubou aquilo lá. Eu clico e o negócio cai. Qual que é essa aqui? Ah, dá arma. Dá arma eu ainda não vi aonde eu tenho que usar o da arma. Ah, que pariu, viu? Derrubou tudo. Nossa, mano, eu tô andando assim, ó, pela casa. Onde eu encosto, derrubo, voa. Faz barulho demais. Colocou a trepa. Oh, mas que porra. Onde ela colocou a trepa? E os itens em volta ainda. Ah, caraca. Um pedaço de carne. Chave especial. Uma chave especial. Ok, vou deixar aqui. Ai, puta que pariu. Nossa. Corre. Não, ela tá ali. Corre. Nossa, mas eu assustei. Nossa, eu consegui fugir dela ainda. Colocou outra. Ah, que chave. Chave do cofre. Eu sei onde tá o cofre. Um ursinho. Por que tá fazendo o coração? Por quê? E o coração dele, mané? É o urso. Nossa, que sustento. Sai daí. Você não tá me vendo. Para. Caraca. Nossa, eu precisava que ela ia entrar aqui. Eu sei que ela não consegue agachar, então. Sai, tá. Mano, ainda bem. Nossa, mas eu vou assustentar. Outra parte da 12 tem a chave do cofre. Ela desceu? Ah, para a gente saber, a gente tem que tacar alguma coisa no chão. Não. Olha que bonita. Puta que pariu. Que gostosa. Cadê a chave do cofre? Aqui. Isso aqui é boa. Ah, e despauna, né? Depois de um tempo. Não derru... Enquanto ela vai lá, eu vou aqui. Calma. Ela vai estar lá mesmo. Faz barulho pra caralho. Puta que me pariu. Calma. Deixa aqui. Enquanto ela desce aqui. Ela vai descer aqui? Se ela descer aqui, eu volto lá. Fazendo a véia de boba, mano. Fazendo a véia de boba. É isso. É isso que eu tenho que fazer. Pronto, ela está ali. Agora eu venho para cá. Vamos derrubar isso aqui. Por quê, né? Aqui. Ah, precisa da chave da... A chave da arma. Bateria. Bateria do carro. Meu Deus do céu, eu estou achando tudo. Pera aí. Calma. Colocou lá. Vamos pegar... Mano, aquele negócio cai toda hora, mano. Enquanto ela está lá, vendo aquele lado... Ela está aqui ainda, será? O que tem aqui dentro? Parte do motor. Vamos lá. Vamos colocar a parte do motor. Nossa, eu estou achando tudo, velho. Coloquei parte do motor. Já achei a bateria também. Calma. Tá. Já usei. O da arma está lá em cima. A gente pode subir lá. Calma, calma. Olha aqui. Presta atenção. Ela colocou uma trepa em cima da outra. Ela é uma gênia, mano. Ah, mas aí está foda, viu? Aí está complicado. Faz barulho. Para que serve o ursinho, mano? Estou com medo de ficar com ele na mão. Porque quando eu pego, faz tututututu. Ela está vindo aqui? Eu não. Tem três dardos tranquilizantes. Tá, pelo que eu sei, isso aí é para, né, fazer a véia dormir. Não sei se eu quero. Ela dorme por um tempo lá e boa. Vamos pegar a bateria. Vamos usar essas coisas aqui? Calma, 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 calma. Coloca a bateria. Mas eu estou com a bateria... Vai fazer barulho. Não. Nossa, mas agora eu fiz barulho para um caralho. Isso aqui é bateria. Está escrito bateria. Ah, isso aqui não é bateria de carro. É só uma bateria pilha. Entendi. Ah, não. Ela não colocou uma ali. Ela não colocou uma trepe bem na escada. Ela não fez isso. Seixe. Moeou. Moeou o rolê. Moeou o rolê. Nossa, vai faltar um monte de coisa ainda. Ranch. Caraca. Spark plug. Faltam o carro todo. Olha no porta-luvas. Ah, a parte está 12. Não fez barulho, mas não sei. Às vezes ela tem um ouvido supersônico. Impersônico. Ultrassônico. Não sei. Não, acho que nega blaster sônico. Olha, maneiro. Ela desce. Ela me viu. Ah, não. Eita, corre. Puta merda. Corre. O cara é usa em um boto. Meu Deus. Eu dei a volta por cima. Dei olé na véia. Não me vê não. Você nem sabe onde eu estou mais. Trouxa. Ai, como eu quase que... Nossa, mas eu fiquei... Aqui, é a parte da 12 que falta. Aê. E agora? Ué, só falta... Ai, que caralha. Só falta a mala. A 12 está ali. E a 12, se eu atiro nela, é um minuto. E ela fica no chão. Vou deixar a bateria aqui ainda. Um minuto? O que é? Não vai de base, não. Você tem que pular uma janela lá embaixo, perto da casinha. E aqui? Tem o que? Ah, preciso cortar com alicáteres. Ai, caralho. Nossa, velho. Caraca, tenso esse jogo, hein, mano. É dela. Estou escutando ela, mas eu não quero ficar indo e voltando. Não, ela não está perto, não. Que tenso que é. Um livro. Um livro? Tem um livro? Vou ler essa hora, velho. Não tem porque eu ler agora. Mas que textura bela. Não dá para saber porra nenhuma o que está acontecendo aqui. Tá, essa aqui é a capa. É, não ajudou muito, não. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Mano, como é que é assim? Mas está difícil demais, mano. Mano, ela não desce por quê? Porque ela é muito grande? Ô, mas que caralho. Nem, ó, é sério, não fiz nada. Ô, mas que retar... Ô, que negócio otário. Não faz sentido. O novo killer agora para desenbrão é a Granny. Não é possível. Pensou que louco a Granny? Killer nova? O mapa é a casa dela? Eu nem passo perto, velho, do negócio. Nossa, mas quer colocar mais duas trepes aqui? Será que ela está lá dentro? Ah, mas você está de brincadeira comigo, velho. Nossa, mas o chão dessa casa precisa de reforma. Nossa, troca as coisas dessa casa. Mas que casa louca também. Quem construiu isso aqui? Vai, 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 vai. Isso. Ela vai sair aqui? Nossa, mas com 15 trepes agora. Shhh. Outro grilo. Puta que pariu, não faz isso. Ô, papel. Aquele papel assim, ó. Um papel. Nossa. Tem alguma coisa aqui dentro? Chave mestra? Ah, deve ser para a porta, né? Deixa eu guardar lá. Chegou a pizza. E aí, ó. E aí, ó. Estou tocando o interfone. Nossa, esqueci do sininho. Desculpa. Onde ela colocou a trepe? Achei. Ah, mas que por... Nossa, velho. Puta que pariu. Ah, meu Deus. Tudo faz barulho. Eu falo que a gente está andando com o braço. Tudo batendo as coisas. Aqui, ó. Estou aqui nos pratos, velho. Ah, mas aí você está parando comigo. Mas você para. Você para. Você parou. 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 Eu não... Eu não sei. Eu não sei mais. Eu não sei. Para, para. Mas esta casa tem uma das piores... Nossa. Tá malo. Eita. Se pega já era, hein. Tá tipo... Ué, por que eu estou com um pedaço... Peguei a janta. Peguei a janta. Beleza. Por que eu estou com um pedaço de carne? Por que eu estou com um pedaço de carne? Vou guardar a carne. Não sei, né? Eu vou guardar a carne. Aqui tem guilhotina. Pera, tem mais alguma coisa aqui? Não. Olha a porta aqui. Ah, é esse aqui, né? Pedlock. Cutting pliers. Bateria, é para cá. Ok, tá. Não sei o que é aquilo. Aqui tem um lugar que range a madeira. Ah, ela ali, porra. Nossa. Ih, ela está vindo. Eu estou vindo, eu estou vindo. Eita. Puta que pariu. Corre, corre, corre. Meu Deus. Ah, pera. Já que a gente sabe que a bateria vai lá, acho que é uma boa a gente levar umas coisas. Eu não sei se a Master Key é lá. Parece que não. Parece que a bateria é lá, só. O livro eu ainda tenho que descobrir. Eu tenho que achar o alicate também. A carne, eu não tenho ideia, mas estamos aqui. Puta que pariu. Mas faz mais barulho, então. Nossa. Mas, porra. Eu poderia pegar a arma de dardo, bater nela com a arma de dardo, e aí ver todos os lugares que tem piso, que range. Ou eu posso não usar. Pera. Ah, então ali é o lugar que ela chega de cima. Foi o lugar que eu desci, né? Eu acho. Tem sino aqui, porra. Ela estava lá em cima. I see you. Nossa, mano. Ativa o sininho, mano. Ela foi embora, será? Será? Aqui é a bateria do carro. Ah, eu. Colocou o trap ali. Caraca, que tenso, mano. Como? Como? Ela estava no andar de cima e ela me viu? Caraca, que susto. Perna, mano. Nossa. Parece que ele mata essa, né? Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o jogo da véia que o Phelps trouxe. Eu achei muito legal, cara. Muito interessante. E esse último momento aí me deu um susto do campo, que eu não esperava, sinceramente, cara. Caraca, olha o véia bizarra também. Ela não tem uns lábios, a sobrancelha, o olho fundo e branco e ao mesmo tempo. Caraca, mano. Que loucura de véia é essa, gente? Coisa horrorosa. Eu ia fazer uma piada de sogra aqui, mas a minha sogra é muito gente boa. Então não vou fazer, não. Deixa pra cá. Deixa quieto. Bom, gente, esse daí foi o Phelps, tá bom? Se vocês quiserem mais algum vídeo dele, eu acho que foi até alguém que me sugeriu esse vídeo lá na live, né? Deixe nos comentários, que a gente poder ver juntos, tá? Mais algum vídeo dele ou de outros canais. Deixem aí nos comentários também, que eu tô pegando vídeos aqui dos comentários, vídeos dos membros, vídeos também das doações que são feitas lá nas lives da Twitch. Inclusive, o link da Twitch está aí na descrição, tá bom? Tô fazendo live lá quinta, sexta e sábado, na parte da noite. E durante a semana também, na parte de meio-dia, eu tô tentando jogar lá o God of War. Tentando zerar, tá? Então, acompanha aí. Tá o link na descrição e aqui no canal, o vídeo todos os dias, de segunda a sexta, no caso, mulher dizendo, entre 10 pra meio-dia e 4 da tarde. Venha acompanhar o Negão também. Agradeço a todos os membros do canal por estarem me apoiando aí. Esse tempo todo, brigadão, tá bom? E como eu falei, se você não é membro do canal, mas ainda está acompanhando os vídeos que eu posto aqui, isso também já ajuda pra um caramba. Então, continue assistindo. Tamo junto, até a próxima. E valeu, guau! O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar O tubarão do ódio não vai me dar